Olá, eu sou Eliezer Santana Júnior, jornalista do Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão em Neuromatemática, o CPI de Neuromátia. E vamos continuar falando sobre a lesão do plexo brachial. O entrevistado de hoje, neste ciclo de entrevistas, é o Luíde Lustosa. Ele é fisioterapeuta e está terminando ali, agora neste mês de 2022, em julho, o seu doutorado, lá no Laboratório de Neurociências e Reabilitação, o Labner, que pertence à Universidade Federal do Rio de Janeiro. Luíde, muito obrigado por estar aqui, pela sua presença, e seja muito bem-vindo. Obrigado a você, Eliezer, por me receber e pela oportunidade de poder compartilhar um pouco do que eu vivi durante esse período de doutorado com vocês. Espero que acrescente bastante para todo mundo. Nós que agradecemos, Luíde. Luíde, esse ciclo de palestras, a gente está falando sobre a lesão do plexo brachial, e sua pesquisa, ela é extremamente essencial para a gente entender melhor. Luíde, o que há de mais novo sobre o assunto? Existe alguma descoberta recente? Sim, para a quantificação de movimento, a gente tem algumas pesquisas que já vêm sendo realizadas, né? Acho que talvez as pesquisas mais recentes tenham data aí de 2016, 2019, e alguns trabalhos apontam o déficit de força muscular, né? Então, assim, apesar de ser mais evidente, a gente já espera, porque a pessoa teve uma lesão no nervo que vai ajudar a contrair os músculos do braço, então o déficit de força é meio esperado. Mas eu acho que os achados de 2016, eles reforçam muito, assim, que existem alguns movimentos específicos do ombro, que eles ficam com desgaste muito grande, né? Assim, a pessoa, para realizar movimentos muito simples de levar a mão até a cabeça, consome muita força do ombro, né? Então, a pessoa, assim, ela tem uma reserva de força pequenininha ali. O pouquinho de movimento que ela faz já causa um desgaste muscular muito grande. Essa é uma das descobertas recentes, outra descoberta recente, acho que de 2019, filmando o movimento, né, das pessoas enquanto elas estavam tentando levar a mão até a boca, ou então enquanto estavam fazendo movimentos que simulavam colocar uma roupa, se verificou que os pacientes, eles têm muitos movimentos compensatórios. Então, além desse déficit de força no ombro, também acontece muito da pessoa precisar realizar movimentos com tronco para poder conseguir levar o braço até a posição que ela precisa. Então, a gente vê que, apesar das alterações, elas serem mais focadas, né, no... elas trazerem o prejuízo de força para o ombro, para o cotovilo, né, elas também trazem consequências para a postura da pessoa, porque ela passa a utilizar muitos movimentos compensatórios, né, e é um pouco nessa direção que a gente tem andado no nosso laboratório, né, de pesquisar esses outros movimentos que estão alterados nesses pacientes. E é isso que eu ia perguntar exatamente agora, do laboratório, como é que vocês vêm desenvolvendo essa pesquisa? Há quanto tempo vocês vêm desenvolvendo pesquisa sobre a área? É, já tenho uma estrada, né, a pesquisa desses movimentos nos pacientes com lesão de plexo brachial, eles vêm antes até da minha entrada no laboratório, né, tem pesquisa antes da minha entrada no laboratório que já testou o controle postural desses pacientes, né, a parte anterior da entrevista eu estava falando da estabilometria, né, que é uma balança grande, que a gente bota a pessoa em cima dessa balança e vê o controle postural dela. A gente identificou que, em função da perda de força do braço, né, as pessoas elas têm... elas acabam tendo um pouco de alteração postural ali, e isso acaba é... trazendo algumas alterações ali no controle da postura, né, e isso vai ter um efeito, é... isso tem... isso gera uma cascata de efeitos, né, em pesquisa mais recente do nosso laboratório, que eu acabei participando, a gente investigou o lado que não sofreu a lesão, então a pessoa sofreu a lesão desse lado aqui, né, do... seria o meu lado esquerdo aqui, e a gente olhou pro outro lado, o lado que não tem lesão, o braço que tá saudável, que tá bom e que tá com os movimentos íntegros. A gente quis analisar como que tava o controle do movimento nesse braço sem lesão. E o que a gente viu é que quando esses movimentos do braço que não tem lesão, eles acontecem e precisam utilizar o tronco também, por exemplo, quando você precisa pegar um... se esticar pra pegar um objeto que tá mais longe, né, a gente viu que... essas alterações de controle postural acabam afetando um pouco o controle que a pessoa tem do braço não lesionado. Isso não... ninguém precisa ficar apavorado, o braço não lesionado, ele tá ok, mas isso só aponta pra gente que, por exemplo, o treino em fisioterapia, né, e reabilitação, ele precisa olhar pro tronco também, né, então isso aponta uma direção pro tratamento terapêutico, né, pra quem tá lá na ponta atendendo o paciente, saber que existe uma coisa... que essas alterações, elas não tão ali só no braço lesionado, né, na hora de tratar, a pessoa, ela precisa ter uma visão mais abrangente e saber olhar pra pessoa como um todo. Na minha pesquisa, eu já fiz uma investigação do lado lesionado, então eu olhei direto pro braço que teve a lesão. E a... a minha proposta de análise era avaliar o grau de coordenação entre a articulação do ombro e do cotovelo, que são as mais prejudicadas, né, pela lesão do plexo brachial. E o que a gente viu é que os pacientes, mesmo depois de passar por cirurgia, né, que restauram os movimentos, eles ganham força no bíceps, ganham força no ombro, né, depois de passar por esses processos, ainda tem uma alteração de coordenação. Então, os movimentos, assim, que antes tinham... que nas pessoas sem lesão, tem um determinado padrão de ordenação do movimento, né, por exemplo, a gente viu uma tarefa que era levar um copo até a boca. Então, pra uma pessoa sem lesão, a gente tem uma determinada ordenação do movimento, né, que a gente começa o movimento pelo antebraço, depois vai finalizando com o braço. Mas na pessoa com lesão de plexo brachial, essa coordenação do movimento, ela apresentou uma ordenação diferente, né, eles acabaram tendo um maior grau de utilização do braço, que é justamente o segmento mais comprometido. E o que a gente tá vendo é que isso pode ter uma relação muito grande com essas alterações de força que esses indivíduos têm no ombro, né. Como eu tinha falado, o ombro é uma articulação muito complexa, então, assim, restaurar a força do ombro é difícil. E esse achado da minha pesquisa, ele é muito importante, porque ele mostra que, além da recuperação do bíceps, né, desse movimento de dobrar o braço, esse movimento, essa articulação do ombro e os músculos que estão aqui em volta dela, eles têm uma importância muito grande pra que a pessoa consiga recuperar o padrão natural de movimento. Então, isso, pra cirurgia, tem um impacto muito grande, né, as abordagens cirúrgicas devem investir bastante na recuperação do ombro. Pra fisioterapia, terapia ocupacional, tem importância muito grande, mostrando que é necessário investir no tratamento do ombro, você conseguir ganhar força muscular, trazer um padrão de movimento normal ali, pra que, de repente, a pessoa possa realizar esses movimentos com menos compensação, utilizando menos o tronco, como outros estudos já viram, né, então, tem um impacto muito grande. E do ponto de vista da ciência, né, que a gente estuda o controle motor, né, também tem um achado muito bacana, porque o meu estudo, ele mostra que o sistema nervoso central, mesmo com a lesão periférica, ele tenta dar um jeito de harmonizar o movimento pra que a pessoa consiga realizar a tarefa, né. Então, isso foi o outro dado super interessante da minha análise. Projetos grandiosos, então, aí do Labner, né, o Laboratório de Neurociências e Reabilitação da UFRJ. Projetos importantes e com objetivos muito necessários para pacientes com lesão do plexo brachial. Luíde, muito obrigado, foi grandioso ter todo esse tipo de informação aqui, e eu agradeço, desde já, a sua presença aqui nesse ciclo de palestras para a iniciativa Braço. Bom, obrigado você por convidar, espero ter contribuído bastante, né, aí, pra divulgar, né, o trabalho que a gente tem feito e acrescentar pra quem tem dúvida, pra quem tem curiosidade. E aí, quem quiser buscar mais informações comigo, meu contato de e-mail é lustosa.luíde, arroba de e-mail.com. E também, mais informações nas redes sociais da iniciativa Braço no Facebook. Obrigado.